Biba, biba, não vai embora Está chegando a hora E você vai ter que pegar No cabelinho Ou no quesinho No biminho E nasce, desce, reveste, separa Achei, tio, cabelinho Ou no quesinho No biminho E nasce, desce, reveste, separa E pega, pega E pega, pega, pega E não se pega de uma vez E já pegou no cabelinho E já pegou no narizinho E já pegou na barriguinha E já pegou na cinturinha Agora sim, agora sim Agora faz E pega, que é isso Agora desce E pega no braço Agora faz E pega, oxi, sim Agora desce E pega no braço E pega no braço